E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place e tô aqui de volta com o Diablo 3, Sieper of Souls e vou mostrar aqui pra vocês hoje a build do frango maluco. Mano, essa build aqui é insana, vocês vão ver. Serve pro feiticeiro, vou mostrar aqui os itens que vocês precisam pra jogar dessa forma. A gente tá aqui nos suplicios 10, tô jogando aqui com os brothers, o Havgar e o Soak. A gente vai matar todo mundo aqui, vou levar aqui a build do frango maluco aqui, Mandinga, franco nervoso, frango embrasado, vai tá doido aqui, vocês vão ver. Bom, vamos lá, vocês vão precisar do Adag de Entalha de Manajuma e do apanhado nojento de Manajuma. Os dois dando o conjunto, o dano da explosão de sua Mandinga, frango nervoso, aumenta em 400% e os inimigos abatidos ativam uma explosão adicional. E sua Mandinga, frango nervoso, dura 15 segundos e a velocidade de movimento com o frango aumenta em mais 100%. Então vocês vão ver que animal jogar dessa forma. Obviamente vocês vão precisar aqui da Mandinga, frango nervoso. Estou usando a build do vídeo anterior, não mudei nada, só mudei aqui o meu espírito que anda pra Mandinga, frango nervoso. E obviamente troquei aqui minha arma e meu mojo por esses dois aqui pra fazer a build. Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, uma fenda nefalei em suplício 10. Vamos lá, vamos lá. Ó, já vamos liberar aqui ó. Já sai correndo igual um maluco aqui com o frango doido aqui ó. E já era mano, sai rebentando todo mundo aqui, sai todo mundo explodindo aqui e matando, rebentando todo mundo. Vamos ativar aqui a magia pra melhorar o dano aqui. Estou aprendendo ainda a usar a build, mas vai dar certo. Vamos lá, agora vai. Ativei aqui o meu ceifa de almas aqui. Aumentei o dano aqui dos gargantos. Ó, já comecei a matar todo mundo aqui. E vamos seguir, vamos correr. O negócio dessa build aqui é correr. Ó lá. Quando explode tudo junto assim ó, rebenta. Tem pra ninguém. O frango é doido, o frango é maluco. O legal é que você consegue andar no mapa muito rápido. Vamos lá, frango. Cadê o frango doido? Eu não sei porque eu perdi o codal do frango, mas beleza. Vamos continuar aqui. Aí, foi. Rebenta. Frango maluco. É o frango doido. Vamos matar todo mundo. Olha, você sai correndo igual um retardado aqui com esse frango doido. Aí, acabou. Usa de novo. Eu uso aqui minhas habilidades aqui. Pra aumentar o dano dos gargantos e pra aumentar a minha vida, obviamente. Com a doceifa de almas, né? Aumenta a minha resistência. Mas, sai arrebentando todo mundo. Tem erro não. Vai, frango. Frango doido. Esquema é correr com o frango maluco. Olha que bizarro, mano. Louco demais. Olha lá. Matei já o elite. Aí, quando acaba, usa de novo. Show de bola. Dá pra matar todo mundo, ó. Vamos matar esse elite aqui, ó. O único problema é esses elites que travam, né? Que usam o controle de movimento, né? Mas, não tem problema. A gente consegue. Matamos aqui mais um. Ficou um item pra trás aqui. A gente volta pra pegar. E tem um aqui, ó. Olha que da hora. Um goblin. Vamos matar ele, obviamente. Morreu. Beleza. Vamos seguir aqui com o nosso frango doido. Matar mais um elite aqui. Dá nem graça pro coitado do elite. Morre, cara. Vamos, cara. Morre. Eita. Esse aqui tá... Tá doido esse aqui. Esse aqui tá doido. Não quer morrer. Morreu. Vamos seguir. Nossa, até me perdi no mapa aqui já. Vamos lá. Frango maluco. Frango doido. Da hora que ele sai gritando, mano. Franguinho. Vamos. Morram. Morreu mais um. Mais um lendário. Vamos seguir aqui pro próximo mapa. Aqui que o frango tá doido. O frango tá maluco. Show de bola. Vamos esperar vir os inimigos aqui. Vamos ver. A gente tem velocidade aqui. Vixe, Maria. Agora que vai ficar doido. Vamos esperar os caras virem aqui. A gente vai usar aqui o negócio de velocidade. Vai ficar doido. O bagulho vai ficar louco. Aí, veio. Vamos lá. Mais velocidade ainda. Olha que maluquice, cara. Bizarro, mano. Esse frango é louco demais. Apertei duas vezes o botão. Cancelei meu frango doido. Mas beleza. Vamos lá. Vai dar certo. Vamos lá. Correndo. Frango retardado. Abre o baú. Beleza. Matar todo mundo. Show de bola. Matar mais uns elite aqui. Vamos lá. Tomar cuidado aqui com a explosão. Beleza. Já tem o guardião. Vamos lá. Frango doido nele. Show de bola. Conseguimos. Lembrando que essa build aqui é uma build de velocidade. O dano dela é dado aqui pelos meus gargantos, meus pets, né? Igual na build anterior. Mas a gente consegue se divertir aqui com a build do frango louco. Espero que vocês tenham gostado aí dessa build. Quem conseguir jogar aí com ela vai se divertir pra caramba, porque é engraçado demais. E é isso aí. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou! Tchau! Amém.